Agora a gente vai voltar 15 anos no tempo e mudar totalmente de clima para falar de Sabbath, Bloody Sabbath, o quinto disco do Black Sabbath. Olá, eu sou o Guilherme Guedes, sejam bem-vindos a mais um Conta Discos Clássicos, onde a gente resgata discos importantíssimos na história da música e que você, se você não conhece, devia conhecer, e que se você já conhece, é sempre bom, sempre bom, sempre bom relembrar. No episódio anterior a gente falou de Straight Outta Compton, o primeiro disco do MWA, inclusive o link para você ouvir o disco está aqui embaixo na descrição, dá o play aí, põe ele baixinho enquanto eu vou falando, e já põe nos comentários aí também a sua opinião sobre esse disco, se você concorda ou não comigo que esse é o, não sei se o melhor, difícil de dizer o melhor, mas certamente o seu favorito disco do Black Sabbath. É o meu, queria saber se é o de vocês também. E bom, Sabbath, Bloody Sabbath, que é esse disco aqui, ele completa 45 anos em dezembro desse ano. Não é exatamente considerado, por muitos, pela maioria, o melhor disco do Black Sabbath, mas é o meu favorito pessoal e por isso eu, ditatorialmente, escolhi falar sobre ele aqui. Esse disco, ele vem num momento muito interessante na carreira do Black Sabbath. Eles já estavam fazendo muito, mas muito, mas muito sucesso. O primeiro disco de estreia deles veio em 68, 5 anos antes desse. Depois disso, lançaram vários outros clássicos, Paranoid, Master of Reality, Volume 4. E aí chega finalmente para gravar o Sabbath, Bloody Sabbath. Sabbath, Bloody Sabbath, o disco que quase não existiu. A banda vai para os mesmos estúdios em Los Angeles, onde eles tinham gravado o Volume 4, queriam, de fato, repetir aquela fórmula, aquele clima, mas não tiveram muito sucesso. A banda passou um mês ali na Califórnia tentando gravar, tentando criar músicas novas, fazendo jams, etc. E não conseguiram. O Tony Iommi, principalmente o guitarrista do Black Sabbath, estava pouco inspirado. Aqueles riffs clássicos que ele fazia não estavam vindo. Nessa época, a banda estava usando e abusando de todo tipo de droga também. Isso influenciou muito o clima das gravações. E a banda foi embora de Los Angeles sem nenhuma música pronta, sem um disco e sem nenhuma perspectiva do que aconteceria com o Black Sabbath dali para frente. Só que aí, eles voltaram para a Inglaterra e lá alugaram uma casa, uma floresta, aquele clima meio mal assombrado. E assim que a banda montou o equipamento e começou a tocar, Tony Iommi veio com o riff clássico, hoje clássico, né? 45 anos depois já é um clássico de Sabbath, Bloody Sabbath. Que, não à toa, deu o nome do disco. E, bom, depois de quatro discos com todo aquele clima que a gente já conhecia, hoje a gente já conhece, né? Obviamente, do Black Sabbath, a banda quis mudar um pouco a coisa toda. Então, esse disco traz um pouco mais. Algumas músicas com uma influência um pouco maior de hard rock, não é tanto aquela coisa, aquele clima mais intenso, aquele blues malvadão que o Black Sabbath começou a fazer ali no fim dos anos 60. Tem, inclusive, uma música muito polêmica entre os fãs do Black Sabbath, que é a terceira música do disco, que se chama Fluff, inspirado no apelido de um DJ inglês que usava as músicas do Black Sabbath nos programas dele. E é uma música acústica, com cordas, violões, uma música doce, tranquila, bonita, muito diferente do que as pessoas esperavam dos bruxos malvadões do Black Sabbath. Por outro lado, tem também algumas das músicas mais pegajosas, no sentido daquelas que não saem da sua cabeça, como a faixa título que eu cantei há pouco aqui pra vocês, Saba Blur e Saba, Sabra Kadabra, e alguns dos riffs mais maravilhosos da carreira do Tony Iommi. Ele já tinha feito vários, mas acho que... National Acrobat, Killing Yourself To Live, enfim. É um disco que eu que conheci o Black Sabbath quando a banda já tinha acabado e voltado, acabado e voltado, mudado de formação e etc. Esse foi o disco que, de fato, entrou na minha vida e nunca mais saiu. Esse disco também é muito importante, porque foi o último disco gravado pela formação clássica do Black Sabbath, naquele primeiro período, a primeira fase da banda, antes deles começarem aquela série de separações e reuniões e saídas dos integrantes que aconteceram depois. O sexto disco, o disco que veio depois disso, que é o Sabotage, que é um disco um pouco menos inspirado. Dali pra frente, as coisas começaram a, de fato, degringolar pro Black Sabbath. O Ozzy saiu, depois todo mundo começou a sair. Tony Iommi foi o único integrante do Black Sabbath que permaneceu em todas as formações da banda. Em 98, esse quarteto clássico chegou a se reunir pra fazer alguns shows, uma turnê pela Europa, pelos Estados Unidos, mas depois se separaram de novo. Depois a banda ainda se reuniu novamente com o Ronnie James Dio, outro vocalista clássico na história do Black Sabbath, né, que substituiu o Ozzy e também virou um dos grandes nomes na história do metal. E, em 2013, se juntaram outra vez, mas aí sem o baterista Bill Ward, pra voltar depois o primeiro disco do Black Sabbath clássico em mais de 30 anos. E Black Sabbath clássico, por que eles se chamaram de Black Sabbath clássico? Porque quem tocou bateria nesse disco foi o Brad Wilk, que, na verdade, ficou conhecido como baterista do Rage Against the Machine. Não tem nada a ver com a história do Black Sabbath. Esse disco também é muito importante na criação de todo aquele mito, aquela fantasia do universo do heavy metal. Durante as gravações, o Ozzy e o Tony Naomi contavam muitas histórias sobre vultos que eles viam à noite, pessoas encapuzadas que apareciam e desapareciam no meio da noite, e todo esse clima ficou dali, influenciou eles, obviamente, durante as gravações desse disco. E outra razão que eu acho esse disco interessante é porque justamente com músicas como Fluff, que eu já citei, ou Killing Yourself To Live, você nota o Black Sabbath querendo arriscar um pouco mais, querendo sair daquela zona de conforto. Eles poderiam ter feito um novo Paranáudio, um novo volume 4, e se repetir exaustivamente, como bandas como o ACDC, ou mesmo o Iron Maiden, durante boa parte da carreira deles. Ali eles começaram a ousar um pouco mais. Tem Fluff, que é essa música acústica. Tem também algumas músicas já com sintetizadores, uma influência um pouco mais clara ali, inclusive, do rock progressivo, que estava crescendo muito ali na época, muito forte, inclusive na Inglaterra. Então eu acho interessante justamente por isso. Gosto quando os artistas brincam com a zona de conforto deles, tentam sair um pouco disso, e o Saba Blur Saba é um disco onde o Black Sabbath, mesmo que não tenha tido o mesmo impacto dos quatro discos anteriores, conseguiu sair dessa zona de conforto e ainda manter aquela identidade clássica deles viva, considerado por muita gente o último grande disco clássico dessa formação do Black Sabbath com o Ozzy, e o meu favorito pessoal. É importante falar desse disco em 2018 também, porque além dele completar 45 anos esse ano, a gente está começando a ver aí já a carreira do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne de fato chegando ao fim. O Black Sabbath fez um disco em 2013 chamado justamente Thirteen, que foi anunciado como o último disco do Black Sabbath, produzido pelo Rick Rubin. A banda fez uma turnê mundial para se despedir dos fãs, passou pelo Brasil, inclusive eu fui porque eu falei, pô, é a última vez que o Black Sabbath vem ao Brasil, mas eles voltaram um pouco depois. Fui meio enganado. Essa história clássica de turnê de despedida, que a gente nunca sabe quando dá para levar a sério. Mas aí o Black Sabbath voltou outra vez, e além dessa despedida do Black Sabbath, quem também está se despedindo agora definitivamente ou não dos palcos é o Ozzy Osbourne, que está fazendo aí uma última turnê mundial com o repertório mais focado na carreira solo dele, na carreira solo que ele desenvolveu depois que ele saiu do Black Sabbath. E a gente não sabe, né, se ele de fato vai fazer a última turnê da vida dele, ou se vai fazer mais últimas e últimas e últimas turnês, como a gente viu vários artistas fazendo aí ao longo da história. De qualquer forma, é uma grande perda aí para a história da música mundial a gente não poder ver o Black Sabbath ou o Ozzy Osbourne com a frequência que a gente quiser. Então é isso, Saba Blur e Saba, quinto disco do Black Sabbath, disco essencial. Não perca se você não conhece. Essa é uma oportunidade maravilhosa para conhecer. E se bobear, aí mais para o fim do ano, a gente vai ver até relançamentos, ou pelo menos várias análises mais aprofundadas desse que é um dos discos mais importantes da história do rock, da história do heavy metal. E não deixe de assinar o canal para conferir os próximos conta-discos, falando não só de clássicos, mas também de vários lançamentos. É isso, a gente se vê na próxima.